Tudo começou com olhares e sem pretensões Só admirar, só olhar e não poder lhe ter Meu tempo passou, o convívio só aumentou No dia a dia como você pode então conhecer como é você Certo dia tudo mudou Meu coração por dia acelerou Descobri que estava louco por você Certo dia tudo mudou Meu coração por dia acelerou Descobri que estava louco por você Foram momentos felizes Que passei com você Não quis entender Que tudo aquilo era real Teu sorriso, teu cheiro e teu olhar Só me fazem relembrar Que eu estar com você De te tirar e querer reviver Nem tudo quer que seja assim Tem situações que podem nos separar Mesmo assim Eu não desisto De te amar Mas eu vou lutar Nosso amor não pode acabar assim Pois eu Vivo em você Pois eu E você em mim Nem tudo quer que seja assim Nem tudo quer que seja assim Nem tudo quer que seja assim Tem situações que podem nos separar Mesmo assim Eu não desisto Eu não desisto De te amar De te amar Oh, 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 oh Mas eu vou lutar Nosso amor não pode acabar assim Pois eu Vivo em você E você em mim Pois eu vivo em você E você em mim